Dia de jogo do Atlético, já virou tradição, vocês estão cansados de saber que é dia de 3 pontos, responde, aquele velho esquema, os membros mandam perguntas, virem membros do canal, tem nossa pergunta que é a teórica, uma pergunta voltada ao mundo das apostas também, e a gente responde, então não vou me enrolar não, porque hoje não tem um grande número de perguntas, mas tem umas perguntas bem legais, fica até o final. E a primeira pergunta é naquele famoso exemplo da escola, City 3, porra eu odiava que estão assim na escola, sei lá o que, sei lá o que, City 3, que é basicamente o seguinte, quais os principais pontos fracos do Libertar, e cara, eu não me sinto à vontade de falar de vários, mas eu me sinto à vontade de falar de um, que é a lentidão da zaga em relação ao Vitor Roque, o Vitor Roque, eu não considero ele um cara veloz, mas eu considero ele um cara de uma aceleração muito legal, o que que é isso? Ele parte de trás e chega na frente, ele tem essa possibilidade de explosão muito acima da média, e o Barbosa e o Vieira, que formam a zaga do Libertar, eles são os zagueiros mais de proteção de área, de cortar cruzamento, de evitar que o time adversário chegue chutando de longe, sabe? Mas nessa disputa, na corrida, eu não sei se eles vão levar tantas vantagens em relação ao Vitor Roque. Óbvio, o Vitor Roque, ele tem que ser posto pra correr contra esses caras, mas se o Quarteto ali, Pablo, Terans e o Vitor Bueno, que são os caras atrás do Vitor Roque, conseguirem botar o Vitor Roque pra correr, eu acho que pode gerar uma boa vantagem contra o Libertar. De resto, cara, é um Libertar que não vai ter o seu melhor jogador, provavelmente, o Melgarer, mas é um time muito certinho, cara, é um time que em alguns momentos tem uma queda de ritmo, até pela idade do time, já é um time um pouco mais envelhecido, mas tem os jovens também, o Diogo Vieira aparecendo muito bem, acho que é o principal destaque, tem a possibilidade deles jogarem com dois centro-avante, então, eu destaco essa questão da corrida do Roque, acho que pode ser um ponto de diferença. Qual o 11 ideal do Atlético pra amanhã? Vamos lá. Bento, Kelvin, que é o único lateral direito, vou refazer. Bento, ah, o Zé Ivaldo não tá à disposição, quer dizer, tá à disposição. Bento, o Zé Ivaldo, o Pedro Henrique, o Thiago Heleno e o Pedrinho, Eric, o Fernandinho, o Vitor Bueno, o Terans, o Coelho e o Vitor Roque. Eu gostei muito dessa ideia do Zé Ivaldo de terceiro zagueiro ali, falso lateral, acho que pode dar muito certo, o Master City vem buscando fazer isso com os tons, enfim, e vem dando muito certo, então, acho que pode ser uma boa. Em relação ao Coelho, eu acho que a gente precisa de alguém de mais aceleração, especificamente nesse jogo, e acho que principalmente do lado esquerdo, já que o Vidalba deve ser o ponta remanescente, já que o Melgarirro não deve jogar, então acho que o Coelho pode ser um cara legal ali pra recompor um pouquinho mais, pra acelerar quando for necessário, partir pro drible quando for necessário, tem um histórico muito legal contra o Libertar, e eu gosto muito da ideia de Vitor Bueno e Terans juntos, eu acho que os dois, eles se entendem muito bem, sabe? Então, eu partiria com essa cabeça. Quando saber se o jogo é bom pra ambos marcam? Cara, eu acho que é quando você não tem um domínio tão grande. Assim, por exemplo, Atlético e Libertar, pra mim é um jogo muito legal pra ambos marcam, porque o Atlético, ele tem um poderio ofensivo, e ainda mais com a escalação que ele vai, ele vai com muita gente na frente. Então, a chance dele fazer um gol lá no Paraguai, ela existe. Em relação ao Libertar, o time da casa, enfim, já tem a tendência ali de fazer gol. Então, você parte desses dois pontos, né? O equilíbrio entre o time da casa e o time adversário, e a postura do time adversário, né? O time visitante. Se ele vai ficar muito atrás, se ele vai ir pra frente, se ele vai ser mais equilibrado. Eu acho que esses pontos, eles são os principais pra gente entender. em relação ao jogo Atlético-Libertar, acho que é um bom jogo pra ambos marcam. Fica a dica aí. Está na hora de trocar a formação do time? Eu gostaria de ter visto no Paranaense o Capo jogando com três zagueiros e uma dupla de ataque. Dupla de ataque em alguns momentos até a gente jogou no Paranaense, né? Em alguns momentos a gente teve ali Pablo e Vitor Rocha em recorte de jogo, até mesmo em jogos específicos, como foi o caso contra o Londrina. Sobre três zagueiros, como eu falei, eu gosto muito da ideia do Zé Ivaldo sendo um terceiro zagueiro. Acho que poderia dar certo um falso lateral direito e terceiro zagueiro. Então, assim, acho que quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor. Ficou faltando usar mais possibilidades no Campeonato Paranaense? Talvez. Mas nada que nos impeça a usar na sequência da temporada. Dupla de ataque, eu confesso que não me pega muito, não. Então, o Pablo se movimentando para jogar um pouco mais atrás, eu gosto mais do que o conceito de dupla de ataque, sendo bem sincero com vocês. Vamos lá. Quarteto mágico. Quais vantagens e desvantagens contra o time do Libertar? Vantagens. Ter mais a bola, um jogo mais ofensivo, um jogo mais protagonista, um jogo mais propositivo. Acho que isso tudo faz muito sentido ali quando o assunto é ter mais a bola. e ter esses caras jogando ao seu favor. Em relação... Você vai criar mais oportunidades de gol, imagino eu. Acho que você não vai ficar trancado lá atrás. E desvantagem é que são jogadores com menos capacidade de pegada, né? Então, assim, até pensando em pressionar, até pensando em marcar alto, não são jogadores com tantas possibilidades ali. Não tem tanto essa característica, sabe? Então, eu acho que em algum momento a gente pode ceder espaço mais do que a gente devia contra o Libertar. Então, acho que no final das contas passa muito por esse equilíbrio, sabe? De ter a bola, e é um time que vai poder se defender através da bola também, e também se proteger, como eu falei, tendo a bola, mas também podendo atacar mais, podendo chegar no gol adversário, podendo construir mais jogadas, não ficar numa postura que não vem agradando nos últimos jogos. Essa pergunta, pra mim, é melhor, tá? Ainda tem como o Paulo Turra se levantar? Cara, sendo bem sincero, eu acho que não, tá? Eu acho que o Turra já tá condenado. Não vejo o Turra se levantando. Primeira derrota vai ser fora Turra, fora Turra, fora Turra. Só se ele tiver uma sequência muito boa. Só se ele partir desse jogo contra o Libertar pra uma sequência ali de 10, 15, sei lá, vitórias. Vitórias é foda, mas enfim. Vocês entenderam. Porque ele entregue constância de resultados positivos com o time jogando melhor. Porque mesmo se os resultados positivos vierem e o time continuar jogando dessa maneira, eu acho que vai sobrar pro Turra, e sempre vai sobrar mais pro Turra do que pro Filipão, gente. Isso aí, pra mim, é muito claro. O Turra é o alvo mais fácil dessa comissão técnica, então, naturalmente, vai explodir muita coisa nele. Mudança na escalação. É suficiente pro Atlético jogar melhor ou falta pulso do técnico? Eu não sei se falta pulso do técnico. Mas pro Atlético jogar melhor a partir das mudanças na escalação, eu acho que precisa de sequência. Não adianta você botar Pabllo, Vitor Roque, Teranzi e Vitor Bueno contra o Libertar. Ah, não deu certo, vamos cortar esses caras. Esses caras, eles precisam de sequência. O time do Atlético precisa construir uma face ou recuperar a face do Paranaense. Então, não é em 90 minutos que isso vai ser possível, eu não sei se em 90 minutos que isso vai ser capaz de, enfim, de estar ali, que agora o Atlético joga de maneira diferente. Acho que tem que ter calma. Pode ser que a gente tenha um efeito imediato, mas eu não sei se é a tendência. E pra terminar, uma pergunta que eu também achei muito boa. Que táticas do jogo do Fluminense e de Fernando Diniz poderiam ser úteis pro Atlético e possível de implementar nesse elenco atual? Cara, acho que são times basicamente opostos, né? Se tu para pra pensar assim no futebol brasileiro, o Diniz joga de uma maneira e o Atlético joga de outra maneira, completamente diferente. Então, pensar em estratégias que os dois vão ter ali e sendo possível. Cara, eu imagino muito mais um Atlético com capacidade de ter um pouquinho mais a bola, concentrar jogadores na zona da bola. Eu acho que o Atlético, quando se propõe a fazer, ele faz bem isso. Eu acho que o Atlético, ele poderia ter uma saída um pouco mais sustentada com mais jogadores. Não é aquela saída suicida que o Diniz já teve, mas uma saída um pouco mais equilibrada. Eu acho que o Atlético poderia jogar com ponta construtora e um ponto de aceleração. Então, acho que o Atlético poderia ter o Terence ali numa posição central, gerando vantagens pelos lados, como o Ganso é. O Diniz tem muito conteúdo bom, cara. O Diniz, ele pensa o jogo de maneira muito legal. Então, abre possibilidade. Mas, repito, a maneira como o Filipão pensa o jogo, que é hoje o nosso head coach, a maneira como o Diniz pensa o jogo, são maneiras opostas, bem opostas, bem diferentes. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.